Música As chuvas no Rio Grande do Sul já provocaram perdas de 165 milhões de reais para a pecuária gaúcha. As informações são da Confederação Nacional de Municípios, que prevê ainda um prejuízo financeiro para a agricultura de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Considerando todos os setores da economia, a Confederação estima perdas de 8 bilhões e 900 milhões de reais. A CNM ressalta ainda que os dados são sempre parciais na medida em que são informados pelos gestores municipais. Continua a colheita de café em todo o país. Para o Arábica, os trabalhos estão no início, com o volume colhido correspondendo a, no máximo, 10% do total produzido na maioria das praças acompanhadas pelo CPEA. As regiões mais adiantadas, com colheita entre 5% e 10%, são Zona da Mata Mineira, Interior Paulista e Noroeste do Paraná. Em praticamente todas as localidades, produtores têm relatado baixo rendimento nesta fase inicial da temporada. Para o Robusta, a colheita está mais adiantada, chegando a cerca de 30% em Rondônia e 20% no Espírito Santo. A moagem de cana-de-açúcar pelas unidades produtoras do Centro-Sul na segunda quinzena de abril totalizou mais de 34 milhões de toneladas. Nesse mesmo período do ano passado, a quantidade processada tinha sido menor, de 21 milhões. Já no acumulado do mês de abril, a quantidade de cana-de-açúcar processada avançou mais de 40%, chegando a 50 milhões de toneladas, comparada ao registrado no mesmo período do ciclo 23-24. As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia.